Na verdade, nós fechamos a igreja, não havia ninguém, mas como a própria norma da arquidiocese permitia que se oferecesse assistência religiosa, comunhão, durante o dia que a igreja ficasse aberta, o que nós observamos é que estavam os recintos mais apertados, mas é que estavam com muita gente. E a igreja é ampla, então a gente preferiu abrir discretamente, sem falar, sem divulgar, para as pessoas que estavam aglomeradas. Nós sabemos que o povo está muito angustiado e a oferta da Eucaristia, da palavra de Deus, enfim, é conforto, é esperança e isso ajuda a gente a passar esse momento. É o nosso serviço, eu fui ordenado padre para isso.